Lagoa da Conceição é o assunto, sim, o vazamento da barragem. A gente está falando já há um bom tempo aqui, viu, Sibeli? Só que agora o Ministério Público entrou na parada. Os moradores reclamam, né, Sibeli? O Casam não indenizou, a Casam disse que está fazendo o levantamento, agora o Ministério Público falou o seguinte, vamos parar com isso aí. Tem que fazer um levantamento e apoiar os moradores lá na Lagoa da Conceição. Para saber, né, Fernando, todos os danos que de fato foram causados, porque foram muitos para esses moradores. A Casam tem então 24 horas para comprovar as medidas eficazes para o atendimento dessas vítimas das 35 casas atingidas pelo rompimento na Lagoa da Conceição na semana passada. O Cleiton é que vai trazer informações para a gente. Ao vivo da Lagoa da Conceição. Cleiton, contigo. Legal, Fernando, Sibeli, é verdade, muito bem relatado por vocês aí no estúdio do SBT Meio Dia. O Ministério Público Federal entrou na parada assim, viu, Fernando? A gente sabe que quando o Ministério Público Federal entra em um fato como esse, realmente alguma atitude tem que ser tomada. E o Ministério Público Federal determinou em um prazo de 24 horas para que a Casam contrate de forma urgente uma empresa que faça levantamentos precisos dos danos causados às casas dos moradores aqui na servidão Luiz Manuel Duarte, que foi realmente a servidão mais afetada pela tragédia que aconteceu no dia 25 de janeiro pelo rompimento dessa extração de tratamento, né, dessa estação de tratamento, melhor dizendo, da Casam aqui na Lagoa da Conceição. E mais, o Ministério Público Federal determinou que sejam adotadas cinco medidas urgentes. A gente vai colocar agora aí na tela para você acompanhar com a gente aqui no SBT Meio Dia essas cinco medidas exigidas pelo Ministério Público Federal. São elas, a contratação de empresa independente para a ferição dos danos materiais em cada uma das casas afetadas e a restauração do fornecimento de energia elétrica de tratamento de esgoto na área. Também o fornecimento de alojamento adequado e alimentação para todas as famílias atingidas até que possam retornar às suas casas. Aqui um adendo. O Ministério Público Federal tem informações de que pessoas foram colocadas em casa sinistrada e outras abrigadas por terceiros. Providenciar a segurança das casas a fim de que não sofram roubos ou qualquer ato de vandalismo. Realizar uma reunião com representantes das famílias no local dos fatos, onde a gente está aqui agora, para conciliar as necessidades mais urgentes e minimizar os danos sofridos. E, para fechar, informações sobre as medidas técnicas adotadas para conter os efeitos do incidente para a flora e a fauna da Lagoa da Conceição, bem como para a continuidade da prestação de serviço de tratamento de esgoto na região dessa estação. A gente sabe, né, ô Fernando, o pessoal que acompanha a gente, né, Sibeli, o pessoal de casa principalmente, que o estrago realmente foi grande. A gente tem aí algumas imagens. O SBT esteve aqui, aliás, desde o dia 25. Estamos cobrindo toda essa questão envolvendo a Lagoa da Conceição, esse patrimônio histórico aqui de Florianópolis. E o IMA também fez um trabalho muito essencial no dia dessa tragédia. O IMA acabou coletando, o IMA que é o Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, amostras dessa água, dessa estação de tratamento da Casam. E ficou comprovado que a água realmente é muito suja, com um alto poder de coliformes. E essa água acabou parando na Lagoa da Conceição, que já era considerada imprópria para o banho em muitos pontos dela. E agora com essa lagoa, né, com essa água dessa estação de tratamento indo, né, para a lagoa, a situação ficou ainda mais complicada, já que outros três pontos também foram detectados como impróprios para o banho na Lagoa da Conceição. Como você falou aí nos estúdios, Fernando, muitas reuniões estão acontecendo envolvendo moradores, principalmente da servidão Luiz Manuel Duarte, que foi a área mais atingida. Só que alguns moradores acabaram não recebendo esse auxílio emergencial de 10 mil reais, porque os moradores contrataram advogados, né, que olharam bem o contrato, nessa medida adotada pela Casam, e alguns pontos acabaram chamando a atenção. Sobre isso, eu vou conversar com a Amanda, que também preferiu não pegar esse auxílio, porque lendo o contrato, você acabou detectando, junto com o jurídico que foi contratado, né, que representa a Associação dos Moradores, alguns itens que chamaram a atenção. E a Amanda vai explicar para a gente agora, principalmente, quais os itens que não batem, e por isso você acabou não pegando esse auxílio. Boa tarde. Boa tarde. Primeiro, é importante lembrar que não é um auxílio, é um adiantamento da verba indenizatória final, ou seja, eu estou usando o meu patrimônio, vendendo o meu patrimônio para cumprir questões de emergência, gastos emergenciais. Em momento nenhum isso é colocado como auxílio. As questões principais estão nas cláusulas de quitação. Essas cláusulas de quitação fazem com que as pessoas abram mão dos seus direitos, de qualquer outro direito que não estivesse expresso nesse edital. Principalmente, os danos morais, os danos à vida, que não são contemplados nesse edital. E, além disso, ao assinar esse edital, a gente chancela de que foi um desastre natural. E, sem dúvida, isso não foi um desastre natural, mas o maior crime ambiental da história de Florianópolis. Inclusive, foi comprovado vários relatos de moradores aqui da Servidão, comunicando à Kazan que essa tragédia poderia acontecer já com antecedência. Sim, sim. A gente tem o nosso morador da última casa aqui, ele entrou em contato com a Kazan três dias antes do fato ocorrido, por diversas vezes explicando o medo dele do que poderia acontecer. E nenhuma providência foi tomada. E a Kazan tem comparecido nessas reuniões? Ela manda, pelo menos, alguém do jurídico da Kazan representar a Kazan, essa companhia? Não, ela não apareceu em nenhuma reunião até agora, apareceu apenas na reunião de quinta-feira. Depois disso, a gente não conseguiu nenhum novo contato com a Kazan, nos dando alguma resposta às medidas que a gente está pedindo para serem tomadas. Quantas reuniões foram realizadas até agora? Foram realizadas, creio que, cinco reuniões até agora. E todas essas, o pessoal pediu a presença da Kazan? Exatamente. A gente já pediu a presença da Kazan em três reuniões e até agora nada aconteceu. As outras duas foram reuniões internas da comunidade. E veio uma resposta da Kazan por esse não comparecimento a essas reuniões? A resposta da Kazan é bastante... A única resposta que a gente recebeu da Kazan foi dois dias atrás, dizendo que eles precisavam de uma série de informações nossas para o comparecimento a essa reunião. informações essas que a assessoria jurídica crê que não devem ser comunicadas. De forma resumida, vocês optaram, alguns moradores, por não assinar esse contrato, sei lá, a Kazan diz que é um auxílio, os moradores não entendem assim, essa ajuda que seja, porque lá na frente, assinando, vocês poderiam ter complicações para receber um valor maior que realmente vocês merecem, porque o estrago foi grande. Sim, é, lembrar que não é um auxílio, o próprio edital coloca como adiantamento e não é uma parte das famílias, mas a sua grande maioria não assinou e está reunida tentando cobrar providências da Kazan que até agora não foram concretizadas. Você mora bem aqui atrás, né, nessa casa azul aqui. E ela relatou, viu, Fernando Sibeli, que ela não estava no dia da tragédia, estava na casa de uma amiga, mas a família tinha dois carros. E olha só, a família perdeu, né, perdeu um carro que tinha apenas 12 quilômetros, um carro zero, né, ainda bem que tem seguro nesse caso, né? Sim, sim, ele veio da concessionária e foi para casa, assim, a gente não, não, pouquíssimo, pouquíssimo rodado, assim. Então, ainda bem que tem seguro e a gente vai ver o que pode fazer em relação a isso. Juridicamente, o que vocês estão pensando em fazer agora? Os moradores junto com os advogados aqui que representam vocês? Nesse momento a gente conseguiu, via Câmara de Vereadores, uma reunião com a Kazan na segunda-feira. A gente está esperando essa reunião, aguardando mais uma vez para que exista uma conversa entre as partes. E, além disso, o MPF recomendou outra reunião. Então, a gente está esperando que esses órgãos nos ajudem nessa tratativa. Segunda-feira, na próxima segunda, vocês têm uma reunião marcada lá na Câmara de Vereadores, vocês, moradores, e a Kazan, é isso? Isso, às 10 horas da manhã, dois representantes apenas da comunidade, isso precisa ficar claro, a gente não sabe quantos estarão lá da Kazan, provavelmente toda a assessoria jurídica, e a gente teve a direito apenas a dois moradores, com parado. Vocês esperam que a Kazan compareça? A gente espera que a Kazan compareça e aceite as nossas pautas, que são bastante simples e justas. Certo, obrigado pela participação, viu, Amanda, participação, e tomara que todas as famílias aqui consigam recuperar as suas casas. A gente sabe que o trabalho aqui tem sido árduo desde o dia dessa tragédia, né? Ela e muitos moradores ainda bastante prejudicados com essa situação. Está aí, viu, Fernando? Ela adiantou a Amanda que na próxima segunda-feira, Sibeli também, 10 horas da manhã, segunda-feira, 10 horas da manhã, na Câmara de Vereadores de Florianópolis, uma reunião com o presidente da Câmara, nesse caso o vereador Roberto Catumi, o pessoal da Kazan e dois moradores representando os demais. A gente espera que dessa vez a Kazan realmente compareça e está aí uma informação nova que a gente está antecipando aqui no SBT Meio Dia. A nossa produção também recebeu uma nota da Kazan, até a gente tinha pedido uma entrevista, e a Kazan alega nessa nota que todos os detalhes em relação à tragédia, ressarcimento, apoio jurídico às famílias, foi passado para a Câmara de Vereadores através do Roberto Catumi, que também exigiu, junto com outros vereadores também, uma resposta mais imediata por parte da Kazan, além dessa que agora está sendo exigida também pelo Ministério Público Federal. E o sol aqui foi embora, viu, Fernando? O tempo está carregado, eu acho que vem chuva por aí. Volto contigo aí nos estúdios. Obrigada, Cleiton, pelas informações, pelo relato da Amanda defendendo ali a comunidade, e está marcado, segunda-feira às 10 da manhã, então, é na Câmara de Vereadores. Então vamos antecipar, vamos antecipar essa reunião aqui no SBT Meio Dia. Vou conversar ao vivo com o presidente da Câmara, o vereador Roberto Catumi, que gentilmente nos atende aqui no SBT Meio Dia. Presidente, obrigado por atender o nosso Meio Dia. Os moradores lá estão ainda mais revoltados. Segundo eles, foram ler o contrato? Não, espera aí. Vamos assinar aqui, atestando que foi uma tragédia natural. Os moradores dizem que não, que foi negligência da Kazan. Também vamos abrir mão de todos os outros benefícios e indenizações, se recebermos este adiantamento de até 10 mil reais. O senhor chegou a estudar esse contrato, também como representante do Legislativo, cobrando melhorias para aquela comunidade, fiscalizando o que está acontecendo lá. Vamos começar por aí. A Câmara de Vereadores teve acesso a esse contrato? De fato, é isso que está acontecendo? Os moradores têm razão? Hein, vereador? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. É um prazer poder estar aí no SBT Meio Dia e poder contribuir através dessa emissora, fazendo chegar aí até os moradores da Láquia. Eu perdi o sinal com o vereador, então eu vou refazer a pergunta. O senhor está me ouvindo bem, vereador? Está me ouvindo bem? Eu ouvi bem, eu ouvi a pergunta. Vamos lá, então. O senhor chegou a analisar esse contrato? Não, eu estive ontem numa reunião com o presidente da Catanus, uma reunião informal onde... Essa situação contra a região da Catanus. E aí a gente... Tô com um sinal muito ruim lá, eu tô com um sinal muito ruim onde o vereador tá falando com a gente aqui. Não tô conseguindo, teu sinal de internet não tá chegando pra gente aqui, viu, vereador? Infelizmente, eu não tô conseguindo ouvir o que o senhor está falando. A imagem também tá chegando bem travada pra gente aqui. A gente consegue tentar mais uma vez? Vamos ver se a gente consegue reestabelecer com o vereador Roberto Catumi. O vereador hoje está falando com a gente sobre a Lagoa da Conceição. Vamos tentar mais uma vez, vereador, pra ver se a gente consegue, se ajustamos a internet aí. Então, o senhor teve reunião com a Catanus, o que que tá acontecendo agora? Tem uma outra reunião agendada já pra próxima semana, pra tentar resolver lá a situação dos moradores. O que a Câmara vai cobrar? Perfeitamente. Segunda-feira, 10 horas da manhã, a comissão que a presidência determinou de vereadores, juntamente com o técnico da Catanus, hoje representando a quantidade da Lagoa da Conceição, para que a gente possa... Não, não tenho condições de seguir com essa entrevista, quero agradecer ao vereador. Não temos condições de seguir, vereador, o sinal tá chegando muito ruim pra gente. A gente vai agendar uma nova possibilidade pra ouvir o vereador Roberto Catumi aqui no SBT Meio Dia, presidente da Câmara Municipal de Florianópolis. Obrigado, vereador. É isso. Então, a gente já sabe, o Cleiton Ramos adiantou pra gente aqui, vai ter uma reunião envolvendo a Casam, na Câmara de Vereadores, e a comunidade, a Câmara que propôs esse encontro entre comunidade e Casam, a empresa responsável pela barragem que rompeu, pra tentar solucionar o problema. Paralelamente a isso, tem as medidas que o Ministério Público está cobrando de atenção à comunidade. A gente tá falando de prejuízos ambientais e também materiais para estas famílias. Lagoa da Conceição, o SBT Meio Dia mostrando tudo pra você e a gente vai continuar lá. O nosso carro vai subir o Morro da Lagoa quantas vezes for preciso, pra ouvir a comunidade, mostrar a cobrança e também entender por que esse auxílio não está chegando. E o que a Casam está fazendo para atender o pedido do Ministério Público, da Câmara de Vereadores e da comunidade.